Amanhã de terça-feira, um acidente aqui na rua Paulo de Arruda Mendes, próximo do semáforo de panorama Ciazera, o carro estava estacionado aqui, uma S10 em alta velocidade acabou batendo no carro e ficou bem destruído, olha só As informações dão conta de que o motorista da Camilete Branca, Diego, ao passar por essa curva aqui, aparentemente em alta velocidade Veículos sem controle algum, pegou esse carro que estava estacionado aqui O carro ficou com a lataria toda danificada, a proprietária disse que foi PT, perda total do veículo Até porque afetou áreas importantes da estrutura do carro Após a colisão, a caminhonete desgovernada ainda, chegou a bater aqui, olha, neste poste O motorista fugiu após o acidente, que ocorreu durante a madrugada, viu A polícia acabou encontrando o motorista e estava embriagado Após o acidente, o motorista da S10, morador de panorama, fugiu do local, viu A roda aqui, traseira do carro, ficou danificada, ó Segundo o proprietário do carro, o carro teve perda total, viu gente Tá aí as imagens do local do acidente, olha, o padrão da motista puxou ali com a polícia militar, né Teve acesso ao boletim de ocorrência, onde o motorista, o Diego, morador do Jardim Aeroporto Ele disse que, né, ele perdeu o controle da caminhonete, da S10 branca, né E chegou a bater num poste, ele disse que não bateu num carro, viu gente Como eu já disse, ele se evadiu do local após o acidente, mas a polícia militar acabou localizando Policiais militares sentiram aí, né, que o Diego apresentava sinais de embriaguez Tá, a voz dele estava toda atrapalhada, aquele andar cambaleando, tá E ele se recusou a passar pelo exame, viu Exame de bafômetro, ou até mesmo tirar sangue, tá bom E segundo a polícia militar, segundo o que está no boletim de ocorrência A habilitação do Diego estava vencida desde 2010, viu A habilitação vencida Tá, e o carro, né, acabou sendo recolhido, viu Acabou sendo recolhido Tá aí as imagens O padrão da notícia vai disponibilizar o boletim de ocorrência, viu Vai disponibilizar também o boletim de ocorrência no blog Fiquem atentos aí Tá aí as imagens, né, gente, que coisa, né Feriadão prolongado, o pessoal em plena terça-feira ainda De madrugada que consegue, né, se envolver num acidente Estando aí aparentemente embriagado Que coisa, né, que coisa Podia ser até pior isso aí, viu O dono ali do restaurante ali, ó Teve Teve sorte Segundo ele, né, ele não tem o hábito de deixar o carro estacionado ali Ali do lado de fora É que durante o final de semana A bateria do carro arriou, né, e como os estabelecimentos que cuidam, né De bateria, vende bateria, né Estavam fechados e ele acabou deixando o carro ali cerca de dois dias ali fora Não teve sorte, né, coitado do proprietário do veículo Ele disse que o veículo tem seguro, né Ainda bem Mas é chato, né, que situação, né, gente O Panorama Notícia fica por aqui